Fala galera, mais um vídeo pra vocês do meu canal Black 046. Hoje eu vou responder duas perguntas aqui que já me perguntaram, que uma foi o Gomes Zada 10FF, ele me perguntou sobre o mouse e queria me perguntar como que se regulava o DPI dele. Bom, eu tinha falado pra ele que era só apertar o botão. Aí quer dizer, tem um botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui e esse aqui é o do rolinho. Esse aqui é o do rolinho, ó. Sobe e acerta. E esse daqui é o do DPI. Ó, ela tá assim. Se eu apertar mais uma vez, ela fica mais rápida ainda, ó. Ó, ó, ó. Ó. Se eu apertar uma vez, agora se eu apertar uma vez, ó, ó. Ficou lentão, ó. Ó, ó. Aí se eu apertar mais uma vez, ele fica um pouco mais rápido. Se eu apertar mais uma vez, ele fica um pouco mais rápido. Se eu apertar mais uma vez, ele fica ultra mega rápido, entendeu? É só isso, Gomes. Comisada. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Não tem muito mistério. Esse daqui já tem dois botãozinhos. Um pra ir, é diminuir e um pra aumentar. Não foi esse caso. Você perguntou sobre o mouse Spider 2 aqui, ó. Spider 2. E podia ter falado assim. Você falou assim, ah, você me pergunta assim. Mostra a configuração dele, amigo. Como você configurou o DPI. Tô mostrando. Então, olha aqui. Você aperta só esse botãozinho aqui e mais nada. Valeu, Gomes, Gomesada. Tamo junto, valeu? E agora eu vou responder outra pergunta. É sobre uma bag. Essa bag ali, ó. A bag Rappi Expansivo. Muita gente me perguntou sobre ela. Muita gente mesmo. É disparada. Perguntou disparado mesmo. O que acontece? Essa bag, ela é muito boa. É uma bag que tem um material muito bom, como eu falei, ó. O material dela, ó. É grosso, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Pode ver. Aqui, ó. E ela aqui, ela dentro dela, ela, ó. Essa parte aqui, como eu te falei, ó. Aqui ela é mole, viu? Vou mostrar pra vocês. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal, dê o seu like, ativa o sininho para que você receba novas notificações. E as redes sociais estão aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Black RJ 046 para Facebook. Black RJ 046 para Instagram e Twitter. Valeu? Então, aqui, ó. Tá vendo que ela tem essa, essa laminada. Ela tem tipo, aqui, ela tem uma parada de madeirinha e aqui também, ó. Ela também tem. E ela tem esse negócio aqui, essa prateleira que tu bota assim, ó. Eu boto aqui atrás, pô. Pra ter espaço. Tu pega ela, bota ela assim. E assim, ela fica uma prateleirinha. Aqui, eu deixo assim pra, se precisar. Eu não usei ainda. Aqui, ó. Aqui. Tem esse negócio aqui, ó. Tu pega a prateleira aqui, ó. E bota ela assim. Aqui, eu deixo ela em pé por causa do elástico. Entendeu? E aqui, você pode ver. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Aqui ela é mole. Mas aqui, ó. Essa parada aqui, ela é mole também, ó. Na divisão. Na divisão, ela é mole. Ó. Então, ela tem esse... Tipo, não sei o que que é isso aqui. Se é um papelão. Se é um PVC. Molinho. Aí, aqui, ela fica mais rígida. Viu? E aqui, nessa parte dela. É onde que ela fica expansível. Aqui, ó. Cadê onde que abre? Abre. Embaixo. Tu abre assim, ó. Ó. Tu abre ela assim, ó. E ela se expande, ó. Entendeu? Ela vem pra frente, ó. Ela aumenta esse pedacinho aqui, ó. E no caso, ela ficando desse tamanho aí, o que acontece? Ela... Vou pegar até a trena aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ela fechada, normal, ela tem uns 27 centímetros. E ela, assim, expansível. Ó. É, 27. Expansível, ela tem... 40. 40. 40 centímetros. Eu creio eu que cabe uma pista de... De... Fica até o final. Fica até o final. Acho que ela cabe, ela fica desse tamanho aí, ó. Entendeu? Cresce. Eu acho... De necessário andar com ela assim, granola. Só se... No caso, você pegar uma... Aqui. Ó. Ela fica mais ou menos com 41 centímetros. Eu acho que cabe, cara. Não sei se é preciso 40 centímetros. Porque ela ainda é gordinha pra cá, ó. Então, ela molinha. Então, é... Eu vou responder outra pergunta. No caso, eu tô mostrando aqui tudo sobre ela. Viu? Então, o que aconteceu? O... Rafael Tadeu Leite. Ele me falou assim. Pô. Dudu. Não pode... Eu não... Aí, assim. Pô. Ela não pode prender na bag na moto. Acostumei a andar com a bag presa. Presa. Daí essa... Aí não rola. Ela falou assim. Rola sim. Eu mandei a resposta pra ele. Boa noite. Essa tem uma... A argolinha embaixo dela. Para prender na mola. Elástico. Eu falei. Pô. Então, melhorou pra ele. Falei. Se ele quer comprar, ele pode comprar. O que acontece aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Uma argolinha. Duas argolinhas. Três argolinhas. Quatro argolinhas. O que acontece? Ele bota na moto. Bota o elástico aqui. O extensor. Enrola na moto. Prende um. Não sei se ele vai pegar o mesmo e vai prender mais de uma. Vai dar a volta. E dá a volta de novo. Prende outro. Aí dá, garotão. Você já pode botar a bag presa na moto. Ó. Aqui é dura também. Ela tem esses funhos aqui, ó. Um negócio do refrigerante pra se molhar e vazar a água. Eu achei muito, muito, muito top essa bag aqui, cara. É... Sempre quis comprar uma baga expansiva assim, quadradona. Entendeu? Eu prefiro andar com ela totalmente fechada. Entendeu? Aí ela fica pequenininha assim, ó. Gosto muito. Entendeu? É... Eu tô pretendendo trabalhar com ela em breve. Estou esperando me recuperar um pouco mais. Pra mim trabalhar com ela, ó. Que eu vou trabalhar nos... Antes aqui da redondeza. Entendeu? E é isso aí. É uma bag... Expansiva. E ela é... Tipo mole. Entendeu? Tem um... Fechida aqui na frente, ó. Já tá regulado. Ela tem uns refletivos aqui. E o refletivo aqui também. Entendeu? E... Não se esqueça de dar o like no vídeo. Se inscrever. E me seguir nas redes sociais. Tá postando aí embaixo do vídeo. Ó. Vocês tão vendo aquela ali? Que essa ali é... Algumas eu tô me revendo aqui. Entendeu? Minha região. Valeu? E... Me seguir nas redes sociais. Tá postando aí embaixo do seu vídeo. BlackRJ046 para Facebook. E BlackRJ046 para Instagram e Twitter. Valeu? Respondido aí? Rafael Tadeu? E o rapaz do mouse também? Respondido? Fui! E o rapaz do mouse também? 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 Tchau, tchau.